Levanta a mão! Levanta a mão! 3, 2, 1 Paz, cê só fala na sua vez Porque sinceramente senão vira meu freguês Seu jugo é Spock, pra mim você é moleque Igualzinho o cachorrinho Falante lá da R-Rap Então perdi pro sol, porque cê tá queimado Mas sinceramente eu nem falo de bronzeado Até porque o beat cê repara que não é drill Te amassei na quinta-feira e ainda não evoluiu Pistola tá na cintura Tem meu calibre queimado não Tá em queimado o teu filme Tu quer falar de rima amigo Só que eu faço rap e aula de improviso Sou beautiful Mas você não Venho pra caralha amigo mano Fazendo rap meu mano É feio até a tua improvisação Só que você realmente pra mim é um vacilão Quem falou que tu é bonito tem problema de visão Só que brincadeira meu mano Eu já faço show, muda a música da M Se é bonito não 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 Mó loucura, má sucessagem Eu falei que eu sou bonito porque isso é autoimagem Qual foi menor Corinthians é tua camisa Veio pra caralho mano Tu tá na triza Mas que eu sou gavião entende sempre em cadeirinha Te amassando desse jeito da compose de galinha Falou de autoimagem é onde eu nos acuda Pra ganhar, rezar pra Deus e ser um livro de autoajuda Mas tem que ser MC pra poder entrar no ringue Vem de gavião que eu te acerto com o xiringue Igual foi menor Cria de favela Tu é nerdão, loco até sequela Não, sinceramente até eu vou tocar o céu Se tu não me conhece eu sou bachada cruel Respeito a Rocinha mas cê tá de palhaçada Meu mano onde eu sou cria passa nem da barricada Mas tô na Rocinha onde eu sou cria Você quer fazer cristal e mano, o Rap é magia Só que amigo mano, quer pra lá, tu é aliado Você tá na Rocinha aqui tu é criado Obrigado. Primeira roda daquele jeito, então. E é isso. Gritou pra uno, grita pro outro, pro direita, quem começou. Barulho só pra quem achou que foi dois, três. Barulho só pra quem achou que foi dois, três. Vem, 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 mata ele cara, mata ele cara, mata ele cara, que bobo, 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 bobo. De fato, isso é Rocinha pra caralho, tu quer remar meu mano agora, vou te mostrar que eu dou trabalho. Tu é gavião, faça com freestyle meu mano agora só pra não mandar tomar no cu. Só que tá na pista mano, você não tá voando, se tiver na pista pega o pitbull. Tá vendo? Amigo, aqui é o Flamengo. Em terra de Orupu, avião fica fedendo. Só que cê nem completou a sua rima, então se uma duvide cê sabe, meu parceiro do já do aula. Vamos pro que você fala que você é um pitbull, cê é pequeno e no ofensivo, no máximo seu chihuahua. Você falou que você é a cria do bagulho, só que sinceramente pra mim você é o arrombado. Você é a cria, só que tem fama de vacilão, fala pra rapaziada, porque fuma separado. Não, como separado, quem fuma separado é tu, porque fecha pros PM. Eu sou chihuahua, qual foi? Entrando um tempo que é minha gola que treme. Só que na verdade cê só tá gritando, em cima do microfone a sua rima que foi lerda. Como que cê fala que eu fecho pros PM, você que é PM, tá rimando pouca merda. Mano, faço rap, tu que come pouco merda. Pra falar isso mano, da tua família até teu pai te dizendo. Mano, quero fazer um freestyle, só que você não sabe rimar. Como que eu vou te responder em alto nível, se você não sabe atacar. Só que na realidade eu tô rimando, eu tenho referência das antigas, então cê chama de sabota. Você falando que o meu pai me deserrou, não tem problema nenhum, porque sabe que o rap adota. Você falou que eu faço merda, então sinceramente, anota o meu vulgo, é 2G. Não tô comendo merda, tô longe de comer isso, que se eu fosse comer merda, acaba comendo você. Ah não, mano, faço rap, você não entende mal o que é rima improvisada, qual foi? É verdade, tu não tá comendo merda, merda é o que tu fala, merda é tuas palavras. Só que amigo, você não entende, tu quer falar que é meu aliado. Cala tua boca, não fala de sabota, depois que tu perder, vai falar que foi sabotado. Não, nada de sabota meu parceiro, eu tô te amassando, cê sabe que é pelas horas sul. Você que tá falando merda, cê trocou de um lugar, cê confunde a sua boca com seu cu. Tá de sacanagem meu parceiro, que sinceramente, você rimando é um papo escroto. Puxa a perder a chia e cê fala que é isso, cê é contraditório, valeu eu, caixa de desculpe. Barulho pra essa batalha! Calma meus aliados, calma meus companheiros, tá bom meus companheiros, calma. Gritou pra um, não grita pro outro. O direito que começou, barulho só pra quem achou que foi Spock. Tá bom, barulho só pra quem achou que foi 2T. Esse é o pique. Quer que eu vou confirmar? Ou vambora, então terceiro, bagulho do outro, vambora, bate papai que eu quero ver que começa o esquema. 3 é ímpar. E 6 é pá. E aí? E é isso? E é isso? 2T começa, o bagulho aqui tá mó tenso. Isso. Tá tenso, tá, amor? Tá, não vem falar que não tá, que eu tô vendo. Eu tô vendo. Trapa, levanta a mão que a energia contagia, vem perante. Levanta a mão. Na relíquia. Na relíquia. Levanta a mão. Solta. Dá, solta. Levanta a mão. Na relíquia. Guaquina Torinhão. Nossa aliada forte. Nossa aliada forte. Nossa aliada forte. Terceiro round, chapa quente, não adianta correr, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Do rumo é teu treco, o bagulho é poluí. Vai se arrepio. Vai se arrepio. Do rumo é teu treco, o bagulho é poluí. Vai se arrepio. Vai se arrepio. Vai se arrepio. Vai se arrepio. Primeiramente, isso é inadmissível. Pra ter rivalidade, primeiro tem que ter nível. Não tem rivalidade, cê entende o Zé Manel? É a sua cara de vergonha estampada no meu pé. Nada a ver, amigo. Tu quer fazer freestyle? Tu correu perigo. Mano, você não entende? Esse cara aqui se fode. Não mate no drill, mate no detroit. Mas você gaguejou, então. Você tá fudido. Porque sinceramente, mano, você tá perdido. Você até falou do perigo. Eu sou criado na rua, eu sou preto. O perigo é teu amigo. O perigo é teu amigo. Perigo, meu mano. Na rua corre os inimigos. Só que você não entende, mano. Tá fudido. Porque meu mano quer ser inimigo. Vem comigo. Sem papo de inimigo, mano. Eu vou rimar na trilha. Vou dentro da favela rimando pra minha família. A minha família. Que você faz parte dela. Olha, eu tô senti amassando na frente da tua favela. Nada a ver, meu par de monge. Eu que tô rimando pra minha família. Tua família tá bem longe. Só que, amigo. Faço freestyle e tu tá no esgoto. Só vai voltar teu corpo. Sinceramente, a sua ideia é limitada. Lembra que eu falei que cê não passa da barricada. Como que é sem família, mano? A minha família rima em brasa. Se eu tô dentro da roda de rio, eu já me sinto em casa. Nada a ver, mano. Faço freestyle e até abril. Você no rio, mano. Não porta o fuzil. Só que, meu mano, agora o pavão explodiu. Porque, meu mano, tá limitado. Meu rap rio expandiu pelo barril. Barulho pro terceiro áudio. E esse é o pique, irmão. Gritou pra um, não grita pro outro. Com direita quem começou. Barulho só pra quem achou que foi dois pê. Barulho só pra quem achou que foi espoque. Sem desmerecer ninguém. Gostei pra próxima. Salva de forma pra esporte.